Fala Capricórnio, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam muito bem, sejam muito bem-vindos ou bem-vindas aqui no canal Edk Oracle. Meu nome é Amanda e se você não é inscrito no canal, já se inscreve, já ativa as notificações. Caso essa mensagem não ressoe para você, dê uma olhada nos seus outros signos fortes do teu mapa aqui no canal. E lembrando também, gente, que dá para você salvar esse vídeo aqui embaixo, né? Próximo aqui do botão inscrever-se, ativar o sininho, você pode ver depois desse vídeo. Só isso, só você adicionar aí na tua playlist, tá bom? O importante é assistir para ver se essas informações estão ressoando para o teu momento ou não, tá? E caso não ressoe, dê um tempo aí para que as coisas comecem a acontecer, ok? Vamos ver aí as três principais energias para Capricórnio, para quem tem só o Lua, Vênus, Ascendente e Júpiter no signo de Capricórnio. Boa sorte! Seis de Ouros, uma energia de troca ou recebimento de alguma coisa ajuda, vamos entender. Dez de Copas, mais uma. A estrela. Então, eu sinto aqui que tem uma... Tem um recado da espiritualidade aqui muito forte, que existe um trabalho a ser feito, pode ser feito de alguém, de um trabalho específico, que vai te trazer mais fé na espiritualidade. É meio redundante o que eu falei, mais fé na espiritualidade, mais fé na tua jornada. Então, é como se o universo soltasse uma situação na tua vida e falasse assim, olha, vamos lá. Vamos ver até que ponto você está preparado ou preparada para ajudar essa pessoa, para ajudar esse trabalho, para melhorar o teu trabalho, para estar fazendo parte dessa situação, para você buscar aqui a tua felicidade. felicidade, seja dentro de um relacionamento ou dentro de um trabalho, seja lá o que for. É um teste, tá? Rei de Paus. A gente tem energia de fogo. Ares, Leão, Sastare. Mas é uma energia que fala também de... De confiança. Sete de Copas. Que me fala muito de muitas soluções criativas, tá? Soluções criativas para poder ajudar essa pessoa ou melhorar a tua condição financeira também me fala disso. Fala de um recebimento de um dinheiro. Tá me falando muito também de um dinheiro, de algum dinheiro, de alguma situação que vai se desenrolar aí, que você vai ficar... Putz, graças a Deus que eu recebi esse dinheiro ou que eu recebi esse contexto. Vamos entender. No fundo do deck a gente tem a carta do Eremita, energia de virgem. Cavaleiro de Copas. Rei de Espadas. O julgamento. Tem alguém aí... Como a gente tem energia de virgem, pode ser alguém de virgem ou de Câncer e Peixe do Escorpião. A nível de relacionamento especificamente, esse ponto aqui, que precisou se isolar. É uma energia que está um pouco de frio. Tem uma manhã de frieza aqui. Se isolou. Congelou o sentimento. Mas quando essa pessoa voltar, ela vai voltar com tudo que eu estou sentindo aqui. É. Essa pessoa vai voltar com tudo aqui, tá? E vai trazer... É o momento que essa fase está. É que essa pessoa está. É uma fase que essa pessoa está. Se tem um afastamento dentro de uma relação, é uma fase. A gente tem energia de virgem. Câncer, Peixe do Escorpião. Ou gêmeos de Libri Aquário. Muito forte, virgem. Aí quando essa pessoa volta, as coisas começam a se modificar. Essa pessoa se mostra mais ativa. Ou se essa situação aqui está parada na tua vida. E você começa a perceber que essa situação está voltando. Por exemplo, um trabalho. Você enviou o currículo para algum local. Ou está esperando a resposta de alguma coisa. E parece que não está andando. De repente, começa a se movimentar. Você fala, caramba, já está aqui na minha mão. É meio que isso. Porque deu uma congelada aqui. É. Vamos entender? É o momento de afastamento. De reclusão mesmo. Vamos entender com o tarô deutoro. Ui! Gente, espera aí. Nossa. Cara, eu acabei de falar aqui. Eu vou falar só porque caiu. Mas eu não vou aprofundar muito não. Cavaleiros Copas aqui de novo. E o mundo. Tem alguém, tem alguma questão que gobe relacionamento afetivo. Uma pessoa encerrando um ciclo muito difícil, tá? Muito difícil. Vamos lá. Para. Capricórnio. Para quem tem só o Lovenus Ascendente e Júpiter, não seguimos o Capricórnio. O Irofante e os amantes. Energia de touro aqui, gêmeos. Gente, que loucura, hein? Só está falando de amor. Eu acho que é de amor essa situação. Ou de alguma decisão importante que vocês precisam tomar para se conectar mais ainda com a espiritualidade. Uma carta, por favor, para Capricórnio. Cinco de ouros. Tem uma questão de ou dificuldade financeira ou de falta. Vamos entender. Ou medo. Medo de ficar numa situação difícil financeiramente. Mais um, por favor. As de ouros. Não, não tem dificuldade financeira aqui, não. É um novo início. É uma nova situação. Pode ser também dentro de uma situação de trabalho, de relacionamento. Você acha que essa nova oportunidade que vai chegar aqui. Ou essa pessoa que vai retornar. Não está preparada. Vai te deixar numa situação difícil. Energia de terra. Todo vídeo é Capricórnio. Mais um, por favor, para Capricórnio. O mundo. A carta que é naquela hora. O mundo. Então tem um novo ciclo começando aqui na vida de vocês. Uma nova oportunidade muito importante aqui. A imperatriz. A lua. O as de copas. Olha só. Capricornianos. Muito forte, mas nem dia de gravidez aqui, tá? Mas aqui também me fala muito de que muitos vão começar a revelar, a sentir dentro de si, revelações importantes da espiritualidade a respeito de dons. Tá? Então, dons sendo revelados aqui, mas me fala muito de gravidez, tá? Rainha de ouros invertida, a sacerdotisa invertida e o quatro de ouros. Tá me reforçando uma ideia que vocês precisam se desapegar um pouquinho da matéria. Tem alguém um pouquinho gastando aí muito, tá? Aqui me fala muito de tomar cuidado pra não ficar em situações difíceis, de dinheiro. Pra ficar pedindo ajuda de outras pessoas, tá? Mas aqui tá me falando muito de uma... De uma... De um recomeço afetivo aqui, gente. Vamos entender. Vamos entender. Para Capricórnio. Pra quem tem só a Lua vendo os ascendentes Júpiter no segundo Capricórnio. Então, vamos lá. Para Capricórnio. Ui? Quase pulou o mundo aqui de novo. Pra quem tem só a Lua vendo os ascendentes Júpiter. O que esse cinco de ouros tá fazendo aqui para Capricórnio? Cinco de ouros. Que tipo de falta é essa aqui? Falta financeira? Ou qual que falta é essa? Gente! Gente! Não tem falta nenhuma na vida de vocês, não. Só a celebração. A falta foi embora. Aqui é o seguinte. Não tem mais falta. Ó. Tem uma nova situação. Uma nova oportunidade aqui. A ascensão profissional. Crescimento. Relacionamento. Tudo novo. Tudo novo. Ais de ouros. Ais de paus. O que você a de ouros tá fazendo aqui para Capricórnio? O louco. Se arrisca, Caprica. Vamos se arriscar. Vai chegar uma oportunidade de ouro para vocês. Pode ser trabalho, relacionamento. Vai chegar uma oportunidade de ouro para vocês. Aqui, ó. Oportunidade de ouro. Dez. Nove de ouros. Perdão. Materializando coisas aqui, tá? Carta do mundo tá fazendo aqui. O mundo. O mundo está fazendo aqui. Rainha de espadas. Olha só. Um novo ciclo. Diferente para vocês. Uma nova oportunidade. Que vai exigir muito foco, tá? Muito, muito, muito foco. Mas também pede um pouco mais de flexibilidade. Não fica tão racional não, tá? Tão crítico. Tão exigente, não. Rainha de paus no fundo do deck. Dez de paus. Nove de copas. Rei de ouros. Pagem de paus. Pagem de ouros. Ai de ouros. Gente, eu não vou nem ficar tirando não, mas aqui tá resumindo o seguinte. Mentores espirituais. Uma pessoa aí no teu plano espiritual te auxiliando pra essa felicidade aqui. Você tá no caminho muito bom. Muito certo. E a gente tem um ai de copas ainda no fundo do deck. É tudo novo. Relacionamento novo. Dinheiro, casa, vida. Tudo. Trabalho. Tudo. Por que que esse ai de copas está aqui? Ai de copas. Ou pelo menos uma reconciliação no trabalho. Ai de copas. Gente, sabe onde tá o amor de vocês? Tá dentro de vocês, mas também está na ajuda. Eu vejo vocês ajudando muitas pessoas com aquilo que vocês estão fazendo com muito amor aqui. Mas aqui eu vejo também alguém que ama muito vocês ajudando vocês aqui, ó. Ai gente, olha aqui. Dois de copas com seis de copas. Tá invertido. Eu que botei errado. Relacionamentos de outras vidas. Pode ser que envolva crianças no contexto. Tem uma relação de almas aqui. É uma relação de almas, tá? Tem amor. Muito amor. Mas o que eles estão me falando que é uma relação de almas também, necessariamente não quer dizer que você tem que ficar com essa pessoa. Mas é uma relação de almas de outras vidas. Mas vejo muitos ainda lutando por uma reconciliação também no relacionamento. Que lindo. Vamos tirar aqui com o... Vamos tirar aqui com o... Tarot dos anjos. Vamos lá. Tarot dos anjos. Tarot dos anjos. Tarot dos anjos. Cancésio. Tarot dos anjos. Anjos. Ascendente. Tarot dos anjos. Tarot dos anjos. O segundo capricórnio. Uh! Jesus Cristo. existe uma carta por favor para Capricórnio as de fogo uma nova oportunidade empolgante ascensão profissional mude sua vida agora acabei de falar isso mais um favor para Capricórnio seis de terra a gente saiu essa carta também essa mesma carta aqui doações de dinheiro tempo esforço novas oportunidades profissionais receber o empréstimo ou pagar dívidas mais um favor para Capricórnio de Saulo Avenos libertação fim de uma situação difícil transformação espiritual hora de seguir em frente gente tem uma questão que vocês precisam se libertar para ontem seja concretamente ou dentro de vocês mas tem alguma coisa que precisa ficar para trás para você seguir uma nova situação despertar é a carta do encarcado mesmo energia de touro veja as coisas sob uma perspectiva diferente uma pausa temporária é importante ser você mesmo é olhar para esse contexto no outro ângulo e mudar essa realidade certo Capricórnio espero que vocês tenham gostado deixei seu like comentário no final desse vídeo é super importante para poder ajudar o canal a crescer em breve tem mais vídeos aqui no canal ó beijo